Música Sem o Haddad, nós não vamos continuar confiando. Queremos o Haddad. Infelizmente não deu pra trabalhar lá no meu ponto, porque a fiscalização não estão deixando, né? Ah, tá lá dentro. Tenente, só vou... tem que entrar um pouquinho mais? Então, peraí que eu vou pedir o apoio, tá? Música 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 Nog maar een paar maanden tot de aftrap. In favela da Paz hebben ze wel wat anders aan hun hoofd. Krijgen ze vandaag eindelijk van de gemeente te horen waar ze naartoe moeten? Música Você lembra da outra vez? Música Acabaram reunião rapidinho, se eu fornei. Acabaram rapidinho. Não deu nem tempo de responder às perguntas que eles fizeram. Não deu nem tempo de responder às perguntas que eles fizeram. Né? Não deu nem, não quiserem nem que a gente... É, estávamos com pressa. E a gente não está querendo pressa, não. É, o governo dá aquela casa, quem está tirando aquela pessoa da de uma casa. Tem que ver as condições, mas não pode deixar sem petos. Isso se chama de direito humano. Direito humano. Eu sei disso. Todo ser humano tem direito a uma moradia digna, né? Não tirar as pessoas de qualquer jeito. Essa é a forma certa, né? Assim eu espero. Que fale pelo menos quando vai sair, para onde vai sair, quantos vai sair, quantos vai ficar, os que vão ficar vão ter alguma coisa de melhorias. Eles falaram que vai ter. Só que a gente quer saber quanto. Aqui é o prédio, a praça do condomínio onde eu moro. Essa praça aqui já foi reformada, já é a segunda reforma em 10 anos. Aí aqui tinha um balanço aqui para todo mundo brincar, que foi feita para ser a área de diversão do prédio. Só que aqui eles reformaram e quebraram tudo. Agora a gente não tem diversão nenhuma. Os famosos prédinhos. Eu com a peça na mão, você atrás do balcão, eu com o dinheiro no bolso, você pedindo perdão. Olho no olho, o medo aqui já não prevalece. E o sentimento de revolta no herói só cresce. O herói e o vilão no mesmo lugar dá para ter noção, o que saiu agemado e o que morreu no balcão. Aqui faleceram dois amigos meus que andavam de skate comigo nessa mesma praça. Por desavenças com droga, por briga de droga, tráfico, de dever dinheiro. Primeiro faleceu um e depois faleceu o outro à luz do dia. Um foi espancado e o outro tomou um tiro na cabeça. Chegou, encostou um carro aqui, bem aqui. Desceu dois caras já com arma em punho e atiraram neles bem ali. Eu acho estranho porque qualquer coisa, muita coisa pode acontecer. Vai que eu, sei lá, bala perdida. Vai que um outro cara chega à luz do dia para matar uma outra pessoa e eu estou passando bem na hora. Então a gente tem um pouco de medo. Isso tudo principalmente dá segurança. Eu sou fã e praticante de artes marciais. Eu sou fã e praticante de artes marciais. Ele prepara, ele disciplina, ele desenvolve a concentração. Para uma atividade policial é essencial todo condicionamento físico e mental que uma atividade como boxe traz. Ela bate forte, ela bate mais forte que os meninos. Ela bate muito forte. Então, o que acontece? As primeiras 120 famílias, elas serão encaminhadas para o conjunto Minha Casa Minha Vida São Sebastião, que fica na rua Francisco Calegari, com a rua Freia António Faiguiano, a altura da rua Coller Porta. A previsão para a mudança dessas primeiras 120 famílias para o São Sebastião é, no máximo, até o final do primeiro semestre desse ano. Seria junho, por aí. Sem o Haddad, nós continuamos confiando. Queremos a palavra dele, para toda a rede de televisão, ver o que eles estão falando aí. Será que a Vila da Paz não merece a visita do Haddad? Merece. Ou nós temos que ir lá, nós queremos a visita dele. Eles falaram tudo, só que nós queremos o Haddad, o prefeito de São Paulo, o Haddad, para ele dar a palavra dele. Ele dá a palavra dele, ele tem que se comprometer com a Vila da Paz, entendeu? Se eu, no lugar dele, fosse prefeito, eu iria vir aqui, teria conversado com todo mundo e assinado embaixo. Estão felizes? Estão seguros? Não. Ainda não? Não. Mas se está tudo falado, está tudo bem falado... Nós não estamos conformados, não, porque na verdade não veio ainda. Mas, gente, vamos em paz. Olha o nome de vocês. O povo da paz. Porque a prefeitura sempre nos negou. Agora, do Paz da Copa, ela está nos abraçando. Porque o mundo inteiro está vendo Vila da Paz. Então, mais uma vez eu falo, não aceito tapinha nas costas. Nós temos que pedir, temos que exigir, não temos que mais acreditar. Não aceitamos mais ser enrolados. Infelizmente, não deu para trabalhar lá no meu ponto, porque a fiscalização não estão deixando, né? Não tem imposto, não pagam imposto, entendeu? Não, para mim é justo não, porque eu acho que a Copa, tipo aqui no Brasil, tem espaço para todo mundo, né? Ninguém não está roubando, né? Ninguém não está tirando nada de ninguém. Está trabalhando para ganhar seu dinheiro honesto, entendeu? A única chance de aproveitar agora é na Copa, né? Jair sabe que ele não pode comprar roupas na cidade. Estou esperando na hora que eles disseram que vai ser tantos metros. Para nós saber, para poder nos vender fora dos metros, né? Mas aí vai ter muito também, vai ter aqueles caras que vai ter penetrado aqui. Vai pular, vai brincar, vai... De todo jeito, de um jeito ou de outro, nós vai vender a nossa mercadoria. Vai ter polícia para todo mundo. A noite sai em Itaquera, e isso significa uma hora para a polícia. Você está com a máquina fotográfica? Nós estamos indo no local de drogas, que foi apreendido aproximadamente uns 40 a 50 kg de drogas, entre maconha e cocaína. Estamos indo no local, que é o galpão que supostamente armazena essas drogas. Como nós somos plantões abrangendo quatro áreas aqui da região de Itaquera, as ocorrências são de grande volume, desde homicídio, roubo, latrocínio, tráfico de drogas, estupro. Nós pegamos todos os tipos de ocorrência e efetuamos as prisões em flagrante, de qualquer tipo de ocorrência que apareça até o 24 DP. Nossa, mas eles estão apavorando tanto. Não tem o que falar aqui. Aqui está no nível. Tá, lógico. Ah, está lá dentro. Ah, é dentro? Entendi. Tenente, só vou... tem que entrar um pouquinho mais? Então, espera aí que eu vou pedir o apoio, tá? Não? Tem? Tem? Pode ficar tranquila. Aquele tambor azul, boa parte da droga é naquele tambor. Ali dentro do tambor? Foi localizado... E nem aquela papeleta de contabilidade? Ah, sim. As balanças também foram localizadas. Foi localizada. Aqui dentro? Ah, é agitado. Eu gosto, é agitado. Nós conseguimos fazer justiça de forma mais rápida. E emergente. 70.000 pedaços e um novo grasmat. Os habitantes estão orgulhados em um novo estadio. E cada dia, toda a família vai olhar para Itaquerao. Aguas, agitado. Aguas, agitado. Aguas. Nós estamos indo para a direção... ... da nossa nova moradia. Daqui para Junho, a gente vai instalar. Se tudo correr bem, né? Com as obras. O que é? Lá do direito, olha lá. Lá de cá. Está pintando ainda. Olha lá, está invadido. Está invadido? Está invadido. Olha lá, ele está para construir. Será que é entregue em Junho? Está abandonado. Olha como é que está, olha lá. Não, abandonado não. Isso aí é o futuro... É, do setor 1, olha lá. Está invadido, rapaz. Tem gente aí dentro. Tem gente lá dentro. Olha lá, as roupas. A gente sabe tomar as roupas. De outras comunidades. Cansaram de promessa. Cansaram do que estamos fazendo aí. É o que estamos fazendo. Cansaram de tanto diálogo, 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 diálogo. Oi, meninas. Tudo bem? Hoje a gente vai gravar um som do meu grupo. O meu grupo chama Pra Perifa, que é aí minha namorada. E o som chama Revolução Não Será Televisionada. É uma música que a gente fez, um conjunto assim, e fala da época dos protestos, das manifestações, da nossa visão. Teve gente que nem sabe o que estava fazendo lá. Analisando hoje, a manifestação era um rolezinho de gente pop. Quem acordou foi quem? Foi a burguesia, né, meu? Que saiu nas ruas lá pra tirar foto e colocar no Facebook, né? Não estou falando que é errado. Mas, meu, que moral que você quer ter pra falar? Tipo, ai, viva o povo da periferia, quer pagar caro. Você não paga. Você não pega um ônibus. Você não pega um ônibus lotado, seis da manhã, um trem. É o que eles falam. Brasil é um país de todos. Todos aqueles que têm dinheiro. É, todos aqueles que podem pagar por ele. Ouço gritos de efeito que não somem quando deito as leis não sancionadas. Quando chegar a Copa, eu não sei se vai vingar muito essas manifestações, não. Eu queria que realmente estivesse em dia do jogo do Brasil, na hora do jogo, mas não sei porque... O brasileiro é muito acomodado, né? Guião, por quantas vezes cês desviaram do jingo na rua? Por quantas vezes cês levaram a verdade nua e crua? O sangue ferve e ninguém mais consegue aguentar. Queimamos as bandeiras, dominamos seu altar. Eu quero e espero muito que tenha. Que tudo que tá sendo prometido de não vai ter Copa, que realmente não tenha Copa. Guião, por quantas vezes cês desviaram do jingo na rua? Por quantas vezes cês negaram a verdade nua e crua? Respira fundo e olha seco gosto da miseria. Olha bem no meu olho e não no centro da tela. O seu gigante acordou, o meu nunca dormiu.